Cientistas divulgaram estudos confirmando que os rastros de aviões estão nos prejudicando e destruindo a atmosfera. A matéria completa você pode ver no site r7.com.br. A matéria confirma o que eu e muitos outros colegas temos falado aqui no YouTube. Quem acompanha meus vídeos já deve ter assistido algum dos vídeos em que eu falo sobre os rastros químicos. Eu venho falando há anos que é possível que o clima no mundo esteja sendo afetado ou quem sabe até manipulado pelos quentreios, rastros químicos. Também quero falar sobre uma coisa que poucas pessoas sabem, o bombardeamento de nuvens para provocar chuva, que é feito em vários países e até aqui no Brasil e os problemas causados pelas modificações artificiais no clima. Você está no canal Hora Final e esse é o assunto de hoje. Poluição no ar. Rastros de avião podem alterar o clima. Desde que os rastros de aviões aumentaram no céu tornando rastros persistentes, muitas teorias têm surgido. Se você digitar na busca do Google rastros químicos ou quentreios, você vai encontrar muitos sites e vídeos falando sobre o assunto. Eu vou agora comentar a matéria publicada no site R7 em março deste ano. A matéria diz Provavelmente todo mundo já viu e se perguntou o que seriam aqueles rastros brancos de aviões quando eles estão voando bem alto. Até um monte de teorias da conspiração já foram elaboradas afirmando que as tais nuvens seriam uma forma de deixar habitantes de grandes cidades inférteis. Independente das teorias, cientistas começaram a temer que sim, os tais rastros estão nos prejudicando, mas de forma menos conspiratória, estão destruindo a atmosfera. Segundo o estudo do governo americano, as nuvens formadas por vapores aumentam a radiação solar. Especialistas do Serviço Nacional de Meteorologia pegaram amostras desses cristais formados pelos rastros e concluiu que eles podem sim ser responsáveis pelas mudanças atmosféricas. Os cientistas afirmam que mesmo após a nuvem química se diluir, fica no ar uma finíssima névoa gelada que é quase invisível. E segundo eles, substâncias químicas quaisquer poderiam ser dispersadas em altitudes tão distantes e permanecer íntegras. Nos Estados Unidos e Reino Unido, esse tipo de conspiração ganhou o nome de chemtrail, que significa chem de chemical, químico em inglês e trail, rastros. Petições com milhares de assinaturas em busca de respostas foram feitas e a principal delas saiu no Canadá, onde cidadãos cutucaram o governo querendo saber os possíveis efeitos daqueles rastros no céu. Um estudo de 2011 feito nos Estados Unidos e Canadá concluiu que 14% da população acredita parcialmente nesta teoria, enquanto 2,6% acredita totalmente. Segundo esses teóricos, os rastros químicos demoram a desaparecer, os rastros normais logo somem. Isso é verdade, e eu também já percebi, e a pergunta que eu faço é, Por que os rastros de alguns aviões persistem por horas no céu? E por que os rastros aumentam de volume? Sim, nesse mês eu vi aviões deixando largos rastros no céu. Um exagero. Parecia que o avião estava com algum problema no motor. A matéria continua dizendo. Outros já colocam no meio o chamado Projeto Harper, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, Segundo eles, aviões despejam materiais que tornam a atmosfera mais eletrificada, o que a tornaria compatível para ser usada como arma climática. Agora quero comentar outra matéria. Essa está publicada no site superabril.com.br Bombardeamento de nuvens provoca chuva. Você sabia que há algum tempo estão usando aviões para borrifar as nuvens com cloreto de sódio e odeto de prata e outras soluções para fazer chover? As nuvens quentes e frias recebem soluções químicas diferentes despejadas por avião que permitem causar chuva. Existem dois tipos de nuvens. Frias, cuja maioria tem temperatura abaixo de 10 graus. Por isso recebem tipos diferentes de bombardeamento. As quentes são bombardeadas por aviões com uma solução bastante concentrada de água e cloreto de sódio. Já as nuvens frias são bombardeadas por aviões com o odeto de prata. Quando essa substância toca as poucas gotículas de água existentes, elas viram gelo. Explica o brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, ex-diretor do Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, São Paulo. Esse rápido congelamento libera calor. Com o aquecimento, o ar quente sobe, causando uma corrente de vento de baixo para cima, que chupa mais ar para a nuvem. A umidade presente nesse novo ar condensa-se, aumentando cada vez mais a nuvem e provocando fortes chuvas. Você já observou que existem dias que tem duas camadas de nuvens no céu? Duas camadas, isso é normal? Não é normal não. Você mesmo pode observar. Não são todos os dias que vemos duas camadas de nuvens. Mas eu já registrei uma camada que fica bem mais acima e outra mais abaixo. As nuvens mais altas são parecidas com nuvens cirros, mas não são. São rastros de aviões. Esses rastros, ao pôr do sol, mudam de cor e ficam cor de rosa. Vejam o que dizem os cientistas. Os rastros de aeronaves podem se dispersar em altas nuvens na atmosfera. Semelhantes a cirros. Embora parecidas com nuvens naturais, acredita-se que elas tenham um efeito de aquecimento no planeta. Mas eles também podem moderar os extremos de temperatura diários. Capturando o calor que escapa do solo e refletindo a luz solar. Isso eleva a temperatura. Vocês perceberam que até aqui nesse vídeo eu não estou falando de mim. Tudo o que estou falando está publicado nos principais sites de notícias. E os cientistas estão confirmando o que eu já falei em outros vídeos aqui no YouTube. E fui criticado por muitos. Mas como eu sabia? Eu sabia porque eu sou uma pessoa curiosa e muito observadora. E venho observando e documentando os rastros químicos e formação de nuvens estranhas desde 2010. Borrifar nuvens com químicos para provocar chuvas é um recurso usado com frequência na China. Vejam essa notícia publicada no site Notícias UOL. Na China borrifaram as nuvens com químicos para provocar chuvas. Só que exageraram na quantidade e acabou nevando fora de época na China. Meteorologistas chineses provocaram uma nevasca sobre a cidade de Pequim. Após borrifar nuvens com iodeto de prata para combater os efeitos de uma seca. O Ministério para a Modificação do Tempo borrifou as nuvens com 186 doses da substância química para fazer chover sobre as plantações de trigo, disse um jornal local. Mas uma frente fria provocou uma forte nevasca e fazia 10 anos que a neve não chegava tão cedo à capital chinesa. Borrifar nuvens com químicos para provocar chuvas é um recurso usado com frequência na China. Secas são comuns no norte do país, enquanto a região sul tende a sofrer com inundações frequentes. O curioso é que os rastros químicos, segundo os cientistas, secam o ar e provocam calor e também chuva. Na China há seca no norte do país e inundações na região sul. O mesmo acontece aqui no Brasil. O grande problema da modificação do tempo é que é muito difícil prever as consequências dela para o clima global. Uma mudança artificial no regime de chuvas de um país como o Brasil pode alterar as precipitações em países vizinhos e bagunçar a produtividade agrícola e o abastecimento de água, diz Pedro Dias, meteorologista pesquisador da USP. Modificações artificiais no tempo podem causar sérios problemas legais entre os governos de diferentes estados e países. É uma questão delicada. Geo-engenharia A geo-engenharia é a ciência que estuda os meios de manipulação do clima, através da tecnologia e de forma controlada, se dispondo a resolver os problemas climáticos do nosso planeta. A geo-engenharia visa, por exemplo, através da manipulação dos padrões climáticos, neutralizar o aquecimento global, através de mecanismos artificiais de controle da incidência de radiação solar sobre a superfície terrestre. Mas, por outro lado, os efeitos colaterais poderiam ser catastróficos, uma vez que ela poderia criar secas em determinada região ou provocar chuvas intensas em outras. Vimos que na China, a manipulação climática provocou neve fora de época. E eu tenho observado que aqui no Brasil, a primavera do ano 2015, que deveria ter um clima calmo com chuvas esparsas, foi o contrário. Em plena primavera, choveu granizo em várias cidades. Chuvas de granizo, do tamanho de uma bola de tênis, em plena primavera. Tornados no sul do Brasil. Neve fora de época na China. Secas e calor acima de 50 graus em outras cidades. Milhões de mortes em todo o mundo são atribuídas todos os anos à má qualidade do ar. Somos nós os culpados pelo aquecimento global? Ou são os efeitos da manipulação do clima no mundo? Pois os aviões também estão poluindo o ar. Dê sua opinião. Participe comentando abaixo. E se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe. Assista também outros vídeos que postei aqui sobre os rastros químicos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho